Música Meu nome é Daphne Pereira, tenho 18 anos. Meu nome é Stéfni Pereira, tenho 18 anos, sou promotora de venda. Bom, eu gosto de cuidar dos animais. Eu gosto da morar. Oi, meu nome é Stéfni, vou fazendo uma entrevista com minha irmã Daphne. Daphne, o que você faz no seu ponto de venda? Eu faço troca de brindes da Dess. O que é exatamente? É, então, na compra de 4 litros da Dess, você ganha uma bolsa de praia. Olá, meu nome é Daphne, vamos entrevistar minha irmã Stéfni. Oi Stéfni, como que é as suas trocas de venda? É assim, é da Skin. Você compra 4 litros da... 4 não, 6 litros da Nova Skin, mais 2 fardinhos de cerveja, aí você ganha um barril. Oi, gente, meu nome é Stéfni e vamos entrevistar a gente. Tudo bem, Jeff? Tudo bom, Stéfni. O que você faz? Eu sou corretora de imóveis. E o que é exatamente isso? Olha, é assim, você tem várias casas, tá? A gente pega direto dos compradores, tá? Investidores, e lá você acha vários anúncios para fazer também, tá? Anunciando as casas que você tem. E aí vem as pessoas para estar olhando, vendo, tendo a oportunidade da primeira compra da casa. E aí é feito financiamento, entrada. Também viajamos muito. Que legal. O que mais que você já fez? Qual o trabalho que você já já fez? Olha, já trabalhei como assistente de câmera. Já trabalhei também como vendedora de bingo, cartela, principalmente com a parte de cartela. Já também trabalhei como locutora de bingo. Já trabalhei na rua como distribuidora de cosméticos também. Trabalhei um pouquinho quase de tudo. Também sou cabeleireira. Um pouco de tudo. Então tá bom, vocês já conheceram um pouquinho do trabalho dela. Olá, meu nome é Daphne. E hoje estamos com a Jennifer. Jennifer, o que você faz? Eu sou corretora de imóveis. Ah, e mais ou menos o que é isso? São vendas de apartamentos, casas, terrenos, áreas. E aqui na região de Sorocaba tem bastante. Bastante procura, tanto de pessoas de São Paulo, quanto procura de região menores aqui. Mais no sentido interior de Sorocaba. Você gosta do que você faz? Amo, principalmente as pessoas que estão adquirindo a primeira casa. É o sonho de vida, o sonho de ter um lar. Mas você já pensou em fazer, ter outra profissão? Já, e tem já outras coisas também. Eu sou cabeleireira também, já tenho mais ou menos uns 10 anos. Fui vendedora. Com 18 anos comecei como vendedora de cartela no bingo. Depois passei para a locutora. Depois disso tudo teve a CPI. Aí eu tive que ir para a rua. Aí eu consegui trabalhar na Nilce, como pesquisadora. E depois eu comecei a fazer vários trabalhos na rua como distribuidora de cosméticos. Bom, é isso. Vocês conheceram um pouco dela. Bom, gente, obrigado por vocês me darem essa oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. Bom, gente, obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E obrigada pela oportunidade. Tchau, 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 tchau.